Muito bem pessoal, claro que a gente poderia estar criando as nossas explicações usando aqui o edit do DOS, usando o bloco de notas, notepads, só que obviamente em termos de produtividade é totalmente enviável, então a gente vai usar ferramentas, gel, jcreator, netbeams, eclipse, a gente vai dar uma passada geral em diversas ferramentas, diversos bancos de dados, então a gente vai usar realmente softwares para auxiliarem nesse processo. Mas de qualquer forma vocês viram o que poderia fazer aqui no braço se quisesse, vamos instalar primeiramente o jcreator, que é uma ferramenta bem interessante, vamos aceitar aqui, acompanha o seu DVD, vamos aceitar aqui e instalarmos o jcreator, beleza, já terminou a instalação, vamos inicializar agora esta ferramenta. Então é um bloco de notas, só que com características específicas para aplicações Java. Vamos definir como que essas características serão específicas para todos os usuários, tá? Aqui a gente pode associar então os tipos de arquivos, por exemplo, tudo que for .java, ele abriria aqui no jcreator, mas não, eu só quero que ele abra no jcreator, que for o jcp, que é uma área de trabalho específica do jcreator, tá ok? Então vamos dar aqui um next, beleza, você pode baixar no site do javasoft, tem algumas informações aqui, e aqui então é o diretório onde está o teu jdk instalado, tá ok? Então isso aqui é muito importante, então é o home do teu jdk, ok? Então vamos dar um next aqui agora, como eu não baixei a documentação do java, então eu estou sem a documentação no momento, eu vou ensinar a fazer isso aí mais para frente, eu vou dar um find aqui, e vai inicializar o jcreator, então aqui vamos mandar finalizar, se você vier aqui no menu help aqui, você pode vir aqui sobre o jcreator, então pode vir aqui que ele tem um linkzinho, é uma ferramenta da Shinox Software, ok? Então aqui você pode verificar informações, ferramentas que você pode estar fazendo downloads e tudo mais, então isso aqui diretamente, então, da fonte, tá ok? Muito bem, é uma ferramenta simples, pessoal, que pode ajudar bastante, então, na criação de seus componentes java, certo? De suas aplicações, então, vamos agora iniciar, inicialmente criar um projeto, certo? Vamos escolher agora, nesse momento, o projeto vazio, next, e agora vamos selecionar o local, né, e o nome, então, desse meu projeto, vou botar aqui, então, aulas neri, aulas neri, aulas neri, o local, pessoal, eu quero colocar, então, lá dentro de, do d dois pontos, barra, videoaulas, videoaulas, barra, então, java, ec, 2, então, aulas, deixa eu botar aqui, então, jcreator, e aulas neri, bom, é esse aqui que eu quero armazenar, então, deixa eu selecionar aqui, isso aqui, o source patch, vou colocar a mesma coisa, fica tudo juntinho, né, isso e patch também, outro patch, então, vou usar aqui o next, aqui, então, estou dizendo que vou usar, então, o jdk6, o class patch adiciona isso aqui, para mim poder, então, compilar e interpretar eles, vou usar aqui um next, e aqui, por fim, então, a gente vai estar compilando essa minha aplicação, vou deixar o default aqui, find, que está criando o projeto, find, que beleza, então, está aqui, meu projeto, aulas neri, criado, então, eu posso colocar todos os meus arquivos java aqui, tá ok? Vamos, então, começar a criar os nossos arquivos aqui, então, com o botão direito aqui, pode adicionar um new file, por exemplo, tá ok? Aqui tem as opções, então, de criar um xml, o web services, o outro, java class, vamos pegar onde é java class, e pegar esse java empty file, ok? Veja que ele vai criar lá no mesmo diretório, certo? Então, se eu olhar, analisar bem aqui, temos o diretório jcreeto, aulas neri, que é este nosso projeto, veja que ele criou aqui, então, a estrutura aqui, para esse projetinho aqui, então, é apenas uma área de trabalho aqui, certo? Um espaço, vamos dar o nome aqui de exercício1.java, vamos mudar finalizar, ok? Então, criou o nosso exercício 1, se eu olhar aqui, tem aqui, exercício 1, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mesmo conteúdo daquele primeiro que a gente criou, que é esse camarada aqui, vamos mandar abrir ele com o bloco de notas, veja que é aquilo que a gente tinha feito antes, né? Ctrl C, vamos colar ele aqui dentro, tá beleza? Opa, onde é que eu estou aqui? Ué, eu tenho a impressão que ele fechou. Aulas neri, aulas neri, ué, interessante, vamos abrir o nosso projeto aqui, de novo, ele fechou aqui o nosso programa, tá? Aulas neri, não salvou esse projeto aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar de novo, interessante, que ele fechou aqui, então, exercício1.java, ok, yes, vamos colar aqui dentro, vamos salvar isso aqui, e agora vamos rodar esse nosso camarada aqui, então, menu run, run file, vamos ver agora se vai rodar o processo completado, então, iniciando o segundo curso, veja que, o que ele fez aqui, ele compila e já executa ao mesmo tempo, tá certo? Então, compila e executa, por isso, ele é um softwarezinho simples, mas interessante, tá ok? Se você analisar agora aqui, aí veja que já aparece o ex1 e o ex1.class aqui dentro, tá ok? O que importa para nós mesmo é o .java e o .class, que é o nosso bytecode, mas está tudo funcionando, então, agora usando o jcreator, ok? Então, valeu pessoal, então, vamos usar bastante aqui o jcreator, para a gente criar nossos exercícios, mostrar um monte de coisa mesmo, e mais tarde a gente vai usar outras ideias, né, mesmo, tipo o NetBeans, o Eclipse, vamos fazer aplicações aí, conectando com todos os bancos de dados, vai ser muito bacana, valeu? Então, um abraço, até mais, tchau!